Você seria uma paquera, bebe eu vou te buscar Vou ter a pé, viver bem sozinha, mas a vida não tem graça Não olhe assim pra mim, já não consigo segurar Que conhece, já conhece essa bola e desaiar Não olhe assim pra mim, já não consigo segurar Que conhece, já conhece essa bola e desaiar Não olhe assim, já conhece essa bola e desaiar Não olhe assim, já conhece essa bola e desaiar Não olhe assim, já conhece essa bola e desaiar Não olhe assim, já conhece essa bola e desaiar Não olhe assim, já conhece essa bola e desaiar Não olhe assim, já conhece essa bola e desaiar Você seria uma paquera, bebe eu vou te buscar